Olá pessoal, aqui é o Arctic. Em três passos vou explicar como mudar o NAT Street para NAT Open do Black Ops 2 para PC. São três passos muito simples. O primeiro é desligar a firewall do antivírus. Eu, por exemplo, a minha firewall do antivírus está sempre desligada, não tem. Mas pronto, aí irem o vosso antivírus, qualquer um que seja, e desligarem a firewall de uma maneira diferente. Mas todos os passos normalmente são simples, porque de norma até ser carregada aqui pelo botão do lado direito tem algo a dizer para desligar a firewall ou desativar o antivírus. É isto que eu faço. O primeiro passo é este. O segundo passo é desligar a firewall do Windows. Ou seja, iniciar, panel de controlo, depois firewall do Windows. Eu tenho aqui para ver o ícone pequeno, para mim é mais fácil desta maneira. Firewall do Windows. Eu já tenho as minhas ligadas. Chego aqui a alterar as missões. É só desativar, desativar. Fecha-se. Agora é o terceiro passo mais importante que é. Vem a iniciar. Aqui escrevem cmd. Enter. Observe aqui ms2. Escrevem ipconfig. Enter. Vai-vos dar aqui esta lista de IPs, digamos. O importante neste momento vai ser o endereço ipv4. Vão precisar deste. Quando chegam aqui, vão ao meu computador ou ao vosso computador. Portanto podem ver quem é mais que eu não tenho no ambiente de trabalho. Computador. Na baixa e lado esquerdo têm a rede. Vão à rede. Esperam um pouco. Por norma, este funciona em zone, quem tem zone, quem tem meld, SAP. Talvez seja um pouco diferente, mas também vai ser mais ou menos este procedimento. Portanto do lado direito, propriedades. Definições. Esperam um pouco. E depois, eu creio que já tenho aqui adicionado, mas não tenho que pegar. Fazem adicionar. Dão o nome que quiser. Vou dar decoço 2 para saber qual é. Agora aqui vão meter este IP. Este aqui. Ou seja. 9, 192, 168, 1, 2. Ou seja, o IP que aparece aqui, querem pôr aqui, este no endereço ipv4. Tá. Metem UDP e aqui tem que pôr 3074. 3074 em ambos. Ok? Vou deixar aqui definido. Ok? Ok. Isto podem fechar. Isto tem que fechar. Com estes três simples passos, o vosso NAT vai de Street para Open. O que acontece é que quando querem juntar alguma parte, ou convidar alguém para a vossa parte, por norma, no Street, raramente funciona. O meu direito costuma funcionar umas vezes, outras vezes não. O NAT Open, não digo que seja 100%, mas 99.99% costuma funcionar para entrar e para sair. O NAT Open funciona desta maneira. O NAT Open funciona desta maneira, diferente dos outros, dos outros antes do Steam, como no Calla 34. Funciona desta maneira por party, invites e joins. Pronto. Com o NAT Open não tem qualquer problema, espero ter ajudado e mais tutoriais irão chegar. Ah está. 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 Tchau.